Vitória e Jequié em Feira de Santana. Uma grande jogada, magistral de Baiano, ele passa por 3 e na entrada da área é derrubado. A Doilton aproveita a sobra e faz 1 a 0 Vitória. Vale a pena ver outra vez. A Doilton também marca o segundo gol do Vitória. Final Vitória 2, Jequié 0.